Hoje teve um almoço ali pros sócios de amante, né? Eh no Coco Bambu, o Ricardo Rocha e o Vanderlei Luxemburgo eh estiveram presentes e um sócio de amante eh com quem eu conversei disse lá que apurando conversando com as pessoas sentindo o clima tá muito próximo de assinar o Luxemburgo e o Ricardo Rocha pra continuarem o ano que vem no cruzeiro. Então esse é até mais legal do que o Aldrafa. Eh nesse almoço hoje conversando com fontes que lá estiveram eh não é cem por cento mas quase cem por cento que o Luxemburgo mesmo tendo dado eh declarações contrárias aí né? Talvez se não não pagar o salário ele não fica. Ricardo Rocha a gente não sabia muito mas parece que os dois vão ficar pro ano que vem. Quase assinando pra isso. Mas aí já não tinha um contrato assinado até o final dois mil e vinte e dois vai ter um acréscimo é isso? Um ajuste? Não um cumprimento é que às vezes por mais que não te teria contrato que tinha o contrato perdão a gente sabe que o cara sai né? Isso que nem o Filipão fez né? É que ele tava cotado pra sair mesmo tendo contrato então é uma coisa que independe do contrato. Contrato a gente sabe que ele tem algum valor mas a gente sabe que demissão tudo né? Isso tudo acontece. Então eh eh pra falar talvez até de um cumprimento de contrato pelo menos no começo do ano coisa que não era certa né? Tava na agora vai ter que arrumar dinheiro pra pagar nesse momento nesse momento ontem eu conversei com o Jaime Júnior pra quem eu mando um abraço eh realmente ele conversou com o Pedro Lourenço que é o o diretor presidente da rede de supermercados BH que é o patrocinador master eh o valor de oito milhões cento e quarenta mil reais quando veio Luxemburgo pra acertar salários que estavam atrasados esse aporte foi feito para o patrocínio do BH para dois mil e vinte e três dois mil e vinte e três e o Jaime me disse que na conversa o Pedrinho falou não vou deixar de apoiar não é que eu não vá ajudar mas nesse momento nos próximos meses nesses próximos dias eh a gente tem que pensar ele tem um trabalho social também importante e não teria nesse momento como eh fazer um aporte ou novos aportes é isso